e galera tô aqui no assentamento pela virilha da cuia na minha propriedade é que é um assentamento localizado no município de urucuia minas gerais vim aqui hoje aqui para tirar nessa tela para tá levando lá para rua e senti assim uma diferença muito grande aqui no assentamento devido a ter sentido falta aqui desse pedaço de tela que vai daqui mais no canto do arame lá onde a hortaliça lá infelizmente foi roubado era uma tela de cima e embaixo aí a gente não hoje nós que é proprietário rural em assentamento infelizmente é uma realidade hoje no brasil o pessoal não tem respeito pelas propriedade da gente tirou a tela tem mais ou menos essa posição aqui eu vou estar tirando o restante para guardar no final do ano vou estar repondo de novo tá dando um grau que mudou pra cá de novo novamente aqui é o local onde eu plantei o açafrão que eu tirei o açafrão que eu fiz o vídeo para mostrar para a galera ver aí hoje eu tô aguando aqui o aguando aqui devagarzinho porque aqui já tá tudo plantado de açafrão já quando eu fiz a colheita já deixando os bisons no lugar para tá fazendo essa tá tá nascendo aí é que é um pezinho de de pé que tinha plantado no meio da hortaliça aí tô fazendo essa aguamento aí para poder tá ele revigorando voltando galera o galpão que eu mexer com semente de eucalipto fiz muita muda deu super super bem tive que parar devido que eu adoeci mas aqui tá aqui tá um pouco abandonado vou tá retirando a terra plantar as lavouras galera o que tá dando uma dica para galera é o seguinte aqui em assentamento é complicado as coisas porque a gente mora numa parceria dessa 15 20 anos não recebemos a titularidade ainda parece que dá tem direito um uma pessoa vim invadir sua propriedade pensando que não tem dono só que nessa propriedade que eu morei aqui mais de 15 anos galera fica ausente aí uns quatro meses devido à necessidade que aconteceu comigo aí mas tô retornando agora no final do ano agora aí ó esse aqui só uma coisa que eu percebi que sumiu aqui a terra aqui e eu olhando no pasto aí tá topado de gado dos outros aí eu quero tá deixando essa dica para galera aí que tem tem muito atento e pedi às autoridades que liberta os assentados para ver se a gente pode trabalhar na terra da gente da forma correta para não tá deixando a desejar essas coisas que tá acontecendo aí dentro do assentamento do Brasil que gostou da joinha fica um abraço para todos assentados do Brasil aí que tá na mesma luta na mesma peleja nossa aí falou então tchau